Música Você aqui novamente O que você está fazendo aqui? Mãe, vamos logo me explicando, eu quero saber o que você está fazendo aqui Cristo tem poder, meu Pai do céu Quanto mais eu rezo, mais o capeta me aparece Como eu posso dizer? Você pode rezar quanto você quiser, Máquia A única assombração que tem é você, sua capeta infeliz Você é uma imunda, não tem aonde cair morta E além de dizer, além de feia, parece um macho Mãe, tojada, dessa, uma morta de fome Como é que você veio nascer num mundo que já é de modernidade Você parecer da antiguidade, uma mulher feia, horrorosa Até eu me dar vontade de ir com sua ingenuidade e sua feiura Vai embora daqui, porque eu sou capaz de fazer uma coisa que você não vai gostar Sua bandida safada, é como você se inscreveu Venha cá que você vai ter ainda seu merecido Infeliz Isso só é uma amostra do que eu posso fazer Porque além de ser ruim, eu posso lhe mostrar outros métodos que você não vai gostar E quando eu tento eliminar algum estorvo Eu não descanso Até conseguir E agora eu vou lhe dizer uma coisa Se você quiser ficar na casa de Otávio, fique quanto você quiser Mas entenda Otávio Otávio Como sofre, Otávio Sua doméstica Você não sabe lavar prato não, sua imbecil Se estiver cansada ainda, você vai varrer a casa Você tá me entendendo? Você veio passar o final de semana aqui enquanto Otávio vem Então você vai ter que me ajudar de qualquer forma Stephanie Valeu por mais um vídeo Dá um like bem legal Não deixe de se inscrever no meu canal Quem ainda não é inscrito E é isso aí Tá bom, vamos matar Maldita desgraçada Ela me feia Eu vim para a feira vender Dudu Essas porcarias Porque agora é o único meio de sobrevivência que eu tenho E ela e Otávio Como era de suposto que todos esperavam Ela e Otávio Ficaram Ficaram junto E Otávio disse que ficou com a casa junto com ela E eu Abandonado aqui sem ninguém E vendendo Dudu Nessa feira maldi Desgraçada Infeliz Morta de fome Gata do lixão Mas eu juro Que na primeira oportunidade que eu tiver Eu não vou deixar ela em paz E nem em pune Mas eu não vou deixar ela em paz Mas eu não vou deixar ela em paz Eu não vou deixar ela em paz